Vice-cefe bancada CNRT patrocina o Fernandes Satoquesta Unê e o Parlamento Nacional Semana Unê. Deputado CNRT Nehateten, sorte bancada CNRT se este é la lais, ou se aliança mudança para progresso, no nefretilin haksuetama ou devia poliza governo, seleta o rinloron, fretilin latama governo. Ela aguenta ona saia oposição, hamroque demais ona atu ucun, tamo nem agla precisa banantiba lei, samadit lei, samadit lei, aksoi tosi lei letende, ucun da lais tamba, se la aprobeita idane karik, fretilin ka la ucun para sempre ona karik, namunle taogne, ne magane, nebe, tenki ba, loskale, nebe, comece huusi devate nene, hou heen hela gatak fretilin atu hatou netik, hatou netik, liefu na agradecimentu i de ba senerté, tamba, sorti, senerté hane san, sente katak, seste e tuan hosi, alianza e da mudança va progresso, nebe, iha fatin, fretilin haksuetama la laiste, laikal fretilin, hosi gedas nene vidabane, alhan sa tatalimandet lagukun o negar, lagukun, tamane maga, tenke aproveiten etama la laiste. Sefi bankada fretilin, francisco miranda branco hateten, declara sa vice sefi bankada senerté ne, hanessan declara sa politica barato, tamba fretilin lahamrokba okun, mai be fretilin viabiliza govarno, no da responsabilidade, ato salva povo na estado, rodilabelecei vitima bebek, ba cultura politica, sobo, no forma govarno. Fretilin da osta morroco va a querer, mai be fretilin, preocupada, na situação ne be, da, amores i etanirain, pa dura i da, forma govarno, sobo govarno, sobo te govarno, forma govarno, i semo que sae vitima, oumomo que sae vitima, a estadomo que sae vitima. Então, o espírito, a responsabilidade, ba povo na nação, fretilin, simo poder, simo consciência, simo responsabilidade, ato viabiliza govarno. Sira atenta de inconstituição, la los. Sira va a ser sempre sistematicamente, inconstituição, la los. E agora, Sira mais defende, constituição. Constituição, o sepato de bem, o de la los. Decisão de Fertilin, viabiliza o oitavo govarno, ne be lidera o seu primeiro-ministro, Tauru Matangroa, o enri ramoço, desentendimento, e a bloco, aliança mudança, para progresso, a MP, composto, o CICNRT, PLP, no conto, Rássic, ou de forma govarno. Maibiria, apresentação, orçamento, Israel-Estado, Tinangroa, Ruanulo, Bangar, a govarno, Lilio Sener, Terássic, decide, favoto, abstenção, ba orçamento, Estado, no orçamento, Sumba, e a Parlamento. Oide, presidente da República, convoca quedas, diálogo, o partido político, Sira, o ne resultado, Macfretilin, decide, viabiliza o govarno, no primeiro-ministro, retira, a resignação, o de mantenga, Fátim, oitavo govarno. O reestrutura, o governo, o reto, viabiliza o sifreitilin, consegue, apresenta, ricas, fale, orçamento, geral, Estado, Tinangroa, Ruanulo, o montante, bilhão, ida, ponto, rat, no reto, aprovação, e a Parlamento, o votos, a favor, rat, no recintolo, contra, Ruanulo, sem ida, abstenção, ida. Celestina Teles, Elugayo, de Yemen.